Oi gente, vim aqui rapidinho só pra mostrar pra vocês como que ocorre a polinização do milho Eu já tinha falado disso no primeiro vídeo que eu fiz plantando milho em vaso Mas agora eu vou mostrar pra vocês, eu só falei e agora eu vou mostrar Acabei de ver agora, a gente ficou pensando aqui, né? Falar, será que a gente tem que polinizar o milho? Porque pelo que a gente sabe, planta mais que um e um vai polinizar o outro por causa desse pendão dele aqui E o ideal é plantar assim, se você for plantar pouco, em formato de quadrado, igual eu fiz aqui E aí o que acontece? Quando saem os cabelinhos do milho, esse cabelinho, cada cabelinho desse vai originar a um grão de milho Então o que acontece? A gente ficou pensando, como será que ocorre essa polinização? Eu achei que era esses cabelinhos que caíam, esses cabelinhos não, esses pendãozinhos aqui Eu achei que era eles que caíam no milho e não é, é um pó mesmo, gente, é um pó bem fino Preciso mostrar isso pra vocês, gente, olha que loucura Não é esse negocinho aqui balançando que poliniza, ele tem um pó Vou tentar mostrar aqui pra vocês O meu celular tá cheio de pó, além do milho Segura aqui, assim Ó, não sei se vocês vão conseguir ver na câmera Ó, vou balançar pra vocês verem, ó Não sei se no vídeo vai ser possível ver, mas minha mão tá cheia de pó Ó, o celular Aqui tem a folha A folha, o celular, ó, cheio de pó Eu bati aqui, gente, caiu muito pó Espero que tenha caído aqui, ó Vou até dobrar aqui pra ver se ele cai mais ali nos cabelinhos Fazer assim, ó Pra ele cair e bater lá naqueles cabelinhos Gente, olha o tal mesmo, ó Vamos ver se esse daqui dá pra ver Ó, ó, caiu aqui, ó Eu mexi e caiu, ó Ó, ai meu Deus Encheu minha cara de pó Gente, não sei se vai dar pra ver no vídeo Porque é muito fino É um pó, ó, ó minha mão Olha minha mão É esse pólen aqui, ó O celular, gente, tá cheio É esse pólen aqui, ó Que cai no cabelinho do milho E faz ele nascer Tá fácil Aproveitar pra passar Nossa Fica um pó mesmo na mão Coisa interessante desse pólen do milho Que eu reparei É que ele ficou meio grudando, assim, nos dedos Eu limpei, limpei Mas não sai do meio dos dedos E eu fui limpar a tela do celular Assim, ele é meio mole Não é um pó seco, gente Então ele deve grudar bem nos cabelinhos ali dele Então é assim que ocorre a polinização do milho A gente não precisa fazer nada Gente, o celular tá cheio de pólen O que que acontece? O vento bate Gente, e cai mesmo O vento bate, ó Igual vocês tão vendo aqui, ó E ele cai nos cabelinhos E aí cada cabelinho Um grãozinho de milho Olha só a folha aqui, ó Então é assim que ocorre a polinização do milho Você não precisa fazer nada Que tem inventado bastante Por um lado é ruim Mas por esse lado é um bom fator, né? Tá polinizando Então é isso aí, pessoal Se você não sabia como era a polinização do milho Tá aí, compartilha esse vídeo Pra que outras pessoas saibam também Deixa seu like Se inscreve no canal Que a maioria das pessoas que assistem Nossas vezes não são inscritas Gente, por favor, dá uma força aí Não quer bater a meta do cem mil Fata tão pouquinho, gente Me ajuda aí, pelo amor de Deus Também quero minha plaquinha E é isso aí, pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau